Música de introdução 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 Oie pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo. Bem pessoal no vídeozinho de hoje vou trazer aqui né mais uma rixazita, a ultima que é 4 contra 4 ok e depois vamos ir para o modo online para ver como é que isto corre. Bem bora lá então em este mapa ai Jesus Nossa senhora É aquele que os cantos apunilam Ah não eu nunca tinha jogado nestes na minha vez estou a jogar neste mapa Música de introdução 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 E aí a mão de pavida E aí a fonex Não sei se... F***, sem sério meu, meu! Tinho o nitro, meu! What the f***! Tio gajo a acelerar-me que eu não houvesse amanhã, meu! Oh, meu Deus! Venham lá todos vocês, que malucos! Que malucona própria! What the f***, meu! What the f***! Oh, cuncaraças! Não me toco! Ih, cuncaraças, meu carro é que eu estou amassado! Não tenho... Não tenho... Pô, não sei se sério... Ai, Jesus! Falei esta merda! Olha, olha, não vai marcar na pro... Ai, Jesus! Seja, já perdi o ímã... Vai! Vai! É, vai! É, vai! Ya, eu tenho que ficar perdendo! Ai, eu f***! Parece um termo muito bonito Caraças O cara até fica maluco É sério? Puta Que bucaria É esta velho Viu? Calma Calma Isto é uma confusão do caraça É Fã Ê 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 Toma 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 O FICA A O FICA É Música A O FICA A BOLO Como está, esse é o BOLO O FICA Sobe Lá Vai piscar O Eu vou marcar o teu gol, ai judei. Calma. Acabou com o seu chão. Merda, eu tive que trascar assim e jogar bem. Você é calma. Bora lá, bora lá. E o que é isto? Foda-se, o gajo parece um bocadinho colado, cara. Foda-se mais tiras, já esta bliza aberta, pá! Fonix, meu, mas tu és burro que comes merda, meu! Fonix, deixa bliza aberta. Ops! Ops! Há basta. Ops! Nele Oh meu bota-feira Tá bem, já ganhaste Obrigado, obrigado Sim, obrigado Ah, tá fava mas é Proa real Vai embora, pá, para o outro Garagem, já lá vou a garagem, bora lá então Vamos aqui para uma dupla agora, ok pessoal Vamos aqui para uma duplazinha Já sabem que agora enquanto isto fazes o loading vai haver aqui um corte Por isso até já Bem pessoal, estamos indo de volta, ok Ui Ah foi gol Ok Foi gol Então já num jogo a meio, ok Uhul Uhul Posso acompanhar a bolinha Vai lá, atira lá isso Vai lá, atira lá isso Tch 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 Jesus! Jesus! Corre! E trabalho! Existe muito. Agora matem-te. Atenção de sua cabeça. C****, não tem nem medo, hai t doo-doo-doo. Larubia! Apenas uma grande benedita. O que é eu acho que estou a matar? O que é isso? Nesse paquete mexeste pá, explica-me a isto, agora levas um golo que até andas de lado pronto. Nissa senhora. Agora fizeste uma coisa e fizeste outra Matins, também. Tu também és maluco. O que é que eu quero as partes do carro todo meu? Hum? Não? Fonix! Ia cabuta! Tá muito complicado isto! Tá muito complicado! Você está falando comigo? Sim! O que? Você não fala português? O que porra! Me fugiu! Me deixou! Me deixou! O que? É isso! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! O que? É isso ou não me deixou de dar uma pluma. Então, o que é que está aqui naquele lugar vai ter uma jovem que está! O que é que é que é que está meu para-me! O que é que... O que é que é que está meu parai? O que é que está meu para-me? Eu desisto desta porra rapaz, eu desisto disto, eu desisto, me desistirei disto, porém não tenho tanto tempo para jogar. Eu desisto. Merda, tocou no chão, pá, tocou no chão, bem, espero tenham gostado pessoal, já sabem, deixaram aquele apoiozinho fantástico, não é? E fiquem por aqui em Varadávos e tchau, tchau!